É do género, há um terremoto, utilizando uns, não esquecem partidos e não sei o que agora, há um terremoto. O que é que interessa, quem é que vai ficar colado ao ecrã, telemóvel, televisão, computador, o que é que seja, para aprender o que é que é um epicentro, quando pode estar a ver, vou para o canal, que me mostra cabeças a rolar ainda, que é espetacular, isso é que é espetacular, e é isto. E o que é que estão a fazer às pessoas? É ensinar-lhes que isso é que é bom, que não interessa saber o que é que é o epicentro, então o que é que as pessoas aprendem? Isto lá está, é pescadinha de rabo na boca. O que é que as pessoas aprendem? É que aquilo é que é bom. Então o que é que eles dão às pessoas? E entra-se neste ciclo, que é o que está a acontecer. E quando vem alguém dizer, pá, esperem, nós antes de explicar, não interessa saber a cabeça que rolou, a mãe com o filho no meio dos escombros a chorar, antes de saber isso, nós vamos perceber porque é que há terremotos, o que é que são placas tectónicas, o que é que é um epicentro, o que é que há duas escalas, a de Richter e a Mercalli, o que é que mede? Porquê? Porque na notícia seguinte, eu quando ouvi dizer, o epicentro foi a 300 quilômetros com uma escala e foi um 8.2 na escala de Richter, automaticamente, eu como tenho conhecimento em cabeça, eu sei, sim, fogo, isto deve ter tido imenso impacto. Pronto. Pronto. Isso é uma coisa. Mas isso não interessa. Não interessa. Não interessa nada. Ninguém está interessado em saber isso. Se perguntares o nome às pessoas do plantel do Benfica, sabe. O que é que é o epicentro? Esquece-se. E isto, deste o exemplo do Iraque, há pouco tempo eu vi uma reportagem, um inquérito ou uma coisa assim, que também não sei se é fake news, porque agora nunca se sabe, mas que basicamente diz uma coisa que não me admirava que fosse verdade, que dizia que era uma porcentagem altíssima, se alvo erraram cerca de 30%, mas não tenho a certeza, se calhar fosse, talvez seja mais alta. Olha que vão à internet descobrir e depois descobriu se é fake news. Que dizia, mas que era uma porcentagem alta de americanos que não sabiam o que é que tinha sido o Holocausto. Para o Holocausto. Não passaram 100 anos. O Holocausto. Uns achavam que não sabiam o que é que era, o que eu tinha ouvido falar. Não, não, não. É de loucos. E agora é assim. E agora tu diz assim, qual é que é a porcentagem de portugueses que sabe que havia campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos? É campos de concentração para judeus? Acho que a generalidade da população em Portugal sabe. Sabe, sabe o que é que era, ouviu falar em alguns, já foi visitar alguns aqui na Europa e tal. É pá, campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos, depois de parlar, mas não sei se sabem. Chega-lhes? Não. Vem nos livros de história? Não. Nos livros de história tens os, os campos de concentração nazis, para os judeus e não sei o quê. Alguns até falam nos gulagos, do Stalino, etc. Nisso, mas o resto não se fala. E a questão é essa. A formação que é dada já começa a ser selecionada. Eu lembro perfeitamente de estar na escola e, por razões familiares, saber que no 25 de Abril tinha morrido gente. E na escola, no oitavo ano, ou no outro, não sei quando é que isso se estuda, a professora de história dizia, pronto, e foi uma revolução muito importante, não morreu ninguém. Eu morreu. Não morreu, não. Eu morreu. Não morreu. Eu despedi ganho. Morreu, morreu. Amanhã trago-lhe os nomes. Mas morreu. Foi uma, claro, que não, isto, o 25 de Abril não foi uma coisa que houve para uma guerra civil e podia ter morrido muito mais gente. Havia as embarcações no teste, canhões apontados, os tanques na cidade. Pai, podia ter sido uma chacina e um horror. Mas morreu gente. Percebes? E é uma coisa muito pequenina. Eu também era miúdo e tal, mas eu fui assim dizer, pá, nunca, quando cada vez que ouvires dizer que não morreu gente, não digas isso, porque morreu. Morreu. Houve gente que deu a vida naquele dia, naquele propósito. Eram dos outros todos que já tinham dado a vida antes. Mas é isto. São estas coisinhas. De repente, de coisinhas pequeninas, aparentemente inocentes, cresce uma bola de neve e, portanto, o exemplo do Iraque. A segunda invasão que acontece no Iraque, com o Bush, filho, acontece porque eles tinham encontrado armas de destruição maciça. Pai, eles invadiam o país. Eles arremetam com o país. Porque estavam a dizer que o Saddam tinha lá armas de destruição maciça e era um perigo para toda a gente. Pai, o mundo nem já... Destruíram aquilo tudo, derrubaram o Saddam, deixaram aquilo tudo de Pantanas e depois vieram-se embora e deixaram aquilo. Meus amigos, agora vamos embora. Deixaram aquilo... Como foi com o Afeganistão? Como foi com uma série de ciências? Um país devastadíssimo. Agora o problema é vosso, meus amigos. Acontece que as armas de destruição maciça nunca existiram. Eu já vi um documentário em que aparece o tipo a dizer não, não, fui eu que inventei que havia armas de destruição maciça e não havia. Eu já vi um documentário em que aparece o tipo a dizer